Agora vamos falar do campo e bola. O que tu achou do jogo em si? Eu achei que ia ser pior, sabia? Porque eu vi os dois times com três volantes cada um. Falei, porra, vai ser horrível esse jogo. Cara, tá maluco, mas o jogo foi bom pra caramba, né? Foi bom pra caramba, no começo até com a chuva falei, ah, vai ser aquele jogo amarrado, campo alagado talvez, né? Mas eu achei que foi um jogo muito bom. Clima de clássico é diferente, eu falo várias vezes no meu vídeo. Pô, clima de clássico é outra pregada, parece que os caras entram com a outra disposição, é voadora, carrinho. E é um carrinho que a torcida precisa pra pá, daquele frisson. E aí ontem jogou o Andrei, que eu tinha muita curiosidade de ver no Vasco também, né? Que tá todo mundo falando, foi campeão do Sub-20 lá, capitão, fazendo gol pra caramba. Eu falei, não, vamos ver esse moleque jogar, que eu só tinha visto pela televisão, né? E, pô, começando o jogo, eu tava até conversando com o pessoal, ele falou assim, a galera falando, ah, acho que ele vai meio tirar o pé, né? Pô, o moleque já tá vendido pro Chelsea, imagina os caras machucam aqui. Pô, tirar o pé, irmão, tá maluco. Começou o jogo, ele já toma carrinho, a torcida, pá! Eu falei, pô, esse moleque é pico mesmo. Pô, achei o jogo muito legal, chance pros dois lados, né? Logo no começo do jogo, bola na trave do Flamengo. Aí o Pedro Raul vai com um tirambaço na trave também. Aí o Pedro Raul teve várias chances, né? Teve uma outra de cabeça também na trave, foi duas na trave. É, que o Santos pula. Aí teve uma outra que ele gira em cima do Davi Luiz, chuta de esquerda, a bola sobe. Então, pô, no primeiro tempo, apesar de ser 0x0, foi um jogo muito pegado, chance pros dois lados. E a torcida, pô, o que mais me impressionou foi a torcida, irmão. Porque do jogo, você falou, vamos falar de campo e bola, mas não tem como você tirar a torcida, irmão. Pô, eu ali no jogo, pô, a hora que o Pedro Raul chegou na trave, eu tava no lado da torcida do Vasco. Caraca, o barulho que fazia. Pô, eu falei no vídeo. Pô, galera, eu tento colocar vocês aqui dentro, mas eu tenho... 100% não tem como, porque você tá escutando isso aqui, aqui de dentro do campo ainda. Porque se você tá na arquibancada, eu acho que você escuta menos, né? Ainda mais se você tá em cima, então a torcida tá cantando pra lá. E eu tava dentro do campo. Então, pô, a torcida aqui e eu escutando, tá maluco, pô. Não tem como não jogar, é isso que eu falo. Você como jogador ali dentro de campo, não tem como você não jogar, irmão. Você pode tá cansado, você pode tá com problema. Pô, a hora que você escuta aquilo ali, você dando um carrinho. A torcida já te abraçando daquele jeito, não tem como. E aí, pô, no segundo tempo também, o jogo começou, chance pra lá e lá e cá, lá e cá, lá e cá. E aí, pô, um golaço do Puma, né? Que golaço. Pô, e tu tava do outro lado. Tava do outro lado. Mas deu pra pegar uma imagem legal, porque se eu tava na tribuna, eu tava no meio. Quando ele vem pra bater, eu falei, irmão, ele vai jogar bola lá... Vai jogar lá no Engenhão, lá no Estádio do Botafogo. Mano, quando ele... E a bola tá saindo, eu falei, ah, mentira. E a bola tá aí, irmão, quando entrou, mesmo na tribuna que eu não posso comemorar... Caralho! Você gritou? Não tem como, cara. Mas o cara não fala nada? Eu, Flávio Dias, do lado. Pô, irmão, porque o barulho do estádio é na hora do gol, então meio que abafa. Acho que o meu grito... Ah, entendi, entendi. Assim que eu estivesse olhando e vi a reação, porque na tribuna não pode. Mas, cara, não teve como, irmão. Eu, assim, eu sou um felizardo, porque esse ano eu vi em loco o golaço do Germancano contra o Vasco. Foi surreal. E eu falo, foi o gol mais bonito que eu vi em loco no estádio, foi o gol do Cano. E eu já coloco o gol do Puma, o segundo gol mais bonito que eu vi em loco no estádio. Caraca. Cara, que golaço, irmão. Lembra o gol do Pavar contra a Argentina na Copa de 18. O do Pavar foi na gaveta, dele foi embaixo. É bizarro, mano, acertar aquele chute aí. Não, é isso que eu ia falar. O Nenê, até na coletiva ontem, ele falou, na coletiva não, na zona mista, ele falou do gol do Pavar, né? Ele falou, pô, foi muito parecido. E se o do Pavar, o do Pavar ganhou o Puskas, né? Ele falou, pô, o do Puma tem que pelo menos concorrer ao Puskas, tem que concorrer. Porque o que você falou, o do Pavar foi na gaveta. Só que ele estava mais perto da área também, estava mais perto do gol. Pô, do Puma, mano, a bola veio e ele toma, de lonjão, mano. E você vê a trajetória da bola assim, foi coisa linda. E eu estava do outro lado, eu nem vi direito. Na hora eu estava gravando uma outra parada, porque assim, sempre que eu tenho que gravar alguma coisa assim, que não é lance do jogo, eu procuro um lance meio que assim, Ah, ou o jogo está parado, ou a bola está meio no local que não vai acontecer muita coisa, aproveito para gravar. Eu estava gravando assim, de costas para o campo, tá ligado? Gravando aqui de boa, pá, 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 porque a bola estava com o Vasco lá na lateral. O pitão foi cruzar a bola. É, tipo, um lance meio nada a ver. Até antes do pitão cruzar, um lance meio nada a ver. Aí eu falei, agora é a hora, né? O pitão estava meio que um monte de gente ali em volta, falei, não vai acontecer nada. Aí eu gravando, na hora que eu estou gravando aqui, falando, pô, gol do Vasco. Falei, caraca. Só que depois eu vi, eu estava do outro lado, igual você falou. Ali no setor norte. Só que eu deixo uma GoPro gravando o outro lado, o lado que eu não estou. Ah, maneiro. Então ali na GoPro pegou, pô, certinho, velho. O cruzamento do pitão, acho que o Fabrício e o Bruno tiram. E aí vem o Pume, toma. Aí peguei certinho, depois eu fui ver, falei, caraca, irmão. Aí depois eu peguei, só comemoração da torcida, né? Mas o gol nem tinha visto, fui ver só depois. Mas que golaço, que golaço, tá maluco? Obrigado. 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 Obrigado.